Agora chegou o momento que você de casa Vai cantar só comigo, bem alto E se você tiver na sua cama Já pula na cama Pula no seu sofá Eu pego minha alegria Eu sou a voz pra colar Mas não se conta quando eu ver ele passar Eu vou furando o vento Gabi, meu mochilinha Nós é os cara do momento O terror das famosinhas Estaciona na água e bota No pézinho, peça um copão O dia começa só quando a noite é se tá bailão Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas quer colar com nós Que tá com o bolso fogo Todo dia é uma conquista Tem parte de BMW, sabadão Vai por aí que vier a tolinar Essa vida é uma loucura Só tem jeito que eu amo Balneário, câmbio E gente na caete A desfila Miami Blue 7 com 7 é 14 Mais 7 é 21 E o palete mandou pro recado Vai domar no burro Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Daí ela se pergunta Se nós deu tempo E eu falo pra ela Os menor não param Bandido, ginga e balança Bandido, ginga e balança Bandido, ginga e balança Bandido, ginga e balança Bandido, ginga e balança